Música Galera, antes de assistir esse vídeo eu gostaria de avisar pra você pessoal Que essa partida agora que eu vou mostrar pra vocês da Skywise É de um vídeo que acabou não dando certo galera Que o vídeo era que eu mostrava alguns servidores pra vocês né Apresentava e tals Só que eu acabei desistindo porque essa partida que eu vou apresentar pra vocês ficou um pouco longa E também as outras partidas da Skywise não ficaram tão legal né Aí isso foi uns 3 meses atrás pessoal Aí eu me lembro que eu acabei apagando as outras partidas né Da Skywise que não ficou legal Aí eu achei que tinha apagado essa daqui junto com ela pessoal Só que não, aí ficou 3 meses aqui na memória do computador e eu não sabia né Mas enfim, hoje mesmo eu tava futucando aqui no computador e tals Aí eu acabei achando um arquivo desse vídeo aqui né Aí eu resolvi aqui editar ele e mandar aqui pra vocês Porque eu até achei que ficou um vídeo da horinha né e tals E conforme for rolando o vídeo você vai perceber que eu vou estar com um pouco de pressa e tals Porque eu não queria que o vídeo ficasse muito longo né Porque eu ainda ia apresentar os próximos servidores pra vocês e tals Então é isso aí pessoal, espero que entendam Ah e no final desse vídeo eu vou falar também que vamos pra próxima partida pessoal Mas na real a gente não vamos pra próxima partida não tá Eu vou terminar por ali mesmo porque como eu disse pra vocês no início Que essa era uma das partidas que eu tava apresentando pra vocês ok Então espero que vocês tenham entendido e espero que eu goste dessa partida Beleza galera, voltei aqui né, como vocês podem ver é o seguinte Mas eu já consegui entrar aqui numa partida né O nome desse mapa aqui é Mapa Doom É um mapa bem da hora, bem legal galera E o que eu mais gostei desse servidor aqui é que os itens deles são um pouco mais organizados né E são os itens bons também E é isso galera, vamos esperar começar aqui Beleza galera, voltei né Agora já tá iniciando aqui já galera Falta só um segundo e pá, já chegamos aqui de boa já né A gente já pode pegar as coisas aqui de boa Como vocês podem ver os itens deles são na moral Ótimo, de boa, beleza Por que eu não consegui pegar esse aqui meu Deus Tá mas enfim, agora eu consegui né Ótimo, a gente já sai catando tudo galera Sai catando tudo, não deixar nada aqui não Que vai que maluco Vem pra nossa ilha E tenta catar tudo né Aqui eu tô ligado aqui Aqui em cima também tem um baú galera Aqui de boa Aí a gente já pega esse baú aqui Já ruja pra ilha do amigão que estiver mais próximo E é isso né Tá, vamos colocar esse peitoral aqui porque é bem melhor né De boa Eu vou jogar esses outros itens fora porque eu não vou precisar né Beleza, só pra não encher meu inventário E é isso galera Vou pra ilha desse outro cara aqui Que tá aqui Ou então pra aquele dali Não, acho que eu vou pra cá mesmo Pra... Que eu já vou matando os malucos de boa Pessoal, o bom desse servidor é que você não toma dano de queda né Eu achei isso muito bom Espero que gostem Galera, agora já joga esse cara ali pro void já Já foi parceiro Agora a gente mata o cara que ele tava tentando tacar flecha galera Beleza A gente vem aqui ó Ótimo Ah, o cara caiu galera eu acho Tá, mas enfim A gente vai atrás dele do mesmo jeito Há uns dias atrás eu trouxe Há uns dias atrás não Acho que tem duas semanas já né Eu trouxe um Uma parte desse cara Eu trouxe aqui nesse mapa Que... Que a galera curtiu pra caramba né E é isso, tá Tá, chegamos aqui galera Acho que eu vou precisar de mais bloco velho Caraca Vamos ver se tem aqui Hum, não vai ter Tá, beleza Vou pegar esse bloco aqui de boa Esse bloquinho aqui vermelho né Ótimo Agora a gente vem aqui ó Pega mais bloco Pra gente poder continuar fazendo caminho né galera Pra ilha dos caras É claro Tá, vamos pegar só mais esse aqui Ah meu Deus Caraca o maluco veio aqui Meu Deus Deu até susto velho Pode vir parceiro Pode vir parceiro Vai morrer já Já morreu parceiro Já morreu Caraca o maluco veio que nem o monstro Acabou morrendo galera Que otário velho Tá, mas vou pegar aqui a parada Pegar mais esse bloquinho aqui ó Vamos ver se o cara deixou o bloco aqui É, parece que não Tá, vamos subir De boa Pegar as coisas aqui desse pau Não tem nada Na real não tem nada nessa bosta Enfim Vamos pegar essa maçã aqui de boa né Ótimo Vamos subir aqui Beleza Acho que essa partida aqui vai ser um pouco demorada galera Qualquer coisa eu acelero um pouco o vídeo Ou algo do tipo, sei lá Mas enfim Tá, eu vou continuar roxando pra cá Beleza, de boa Ótimo Vou pegar as coisas aqui desse baú Beleza Tem uma maçã aqui Que alguém esqueceu Ali O maluco ainda tá lá na ilha dele galera Vou tentar ir lá buscar ele Sem que ele me mate né Isso eu espero Primeiro eu vou comer uma maçã Só pra precaver né Que vai que né Tá, beleza Agora a gente vem aqui ó Pega esse bloquinho Continua roxando E se joga ali já galera Beleza A gente já vem aqui Já mata o maluco aqui de boa já Beleza parceiro Vai morrer parceiro Vai morrer meu parceiro Ai meu Deus Eu tô na lava galera Meu Deus Ah não galera Vou morrer Que droga velho Come maçã, come maçã, come maçã Come maçã Caraca velho Se eu morrer agora Vai ficar muito bolado galera Se eu morrer agora Vai ficar muito bolado velho Caraca meu Deus Não, não, não morre não Por favor Caraca velho E esse efeito do fogo Não vai passar não? Caraca velho Quase que eu me mato pessoal Quase que eu me mato não Quase que o cara me mata né Caraca que sorte velho Que sorte que demos agora hein Pessoal Vou dar uma olhada aqui nesse bolo Ver se tem alguma coisa É parece que não Eu vou até tirar essa lava daqui Que vai que eu caio de novo Aí eu fico bolado Ah quer saber Eu vou sair ruxando Não tô nem aí pra maçã Pra maçã Eu tava pensando em ir ali embaixo Ver se tem maçã galera Mas sei lá Acho que não vai ter não E beleza A gente coloca a calça Caraca eu tava sem calça velho Nem tinha percebido isso E vou levar uma água dessa comigo também galera Porque os malucos tão 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 tudo sinistro né E é isso Pessoal Falta a gente matar mais Mais quatro maluquinhas Beleza Ali não tem ninguém Aham Tá Agora só mais dois né Então vamos ruxar pra cá Pro fist É eu acho que agora Vou tentar ruxar pro fist galera Que aí fica mais fácil De eu Localizar os malucos né Tá Vamos pegar as coisas aqui de boa Que a gente vai precisar né Vamos precisar de bastante bloco Infelizmente a gente vai ter que pegar né E é isso Tá Acho que Não Não é o suficiente ainda não Tá Vamos pegar mais um pouquinho aqui Beleza Com cuidado pra não cair né Tem que ficar no shift Ótimo Vem aqui Pega mais oito bloquinho De boa Beleza Hum Devia até tirar esse bloco aqui Era pra me subir velho Tá mas enfim Vai dar pra me subir pelo canto aqui De boa Acho que 40 bloco Já dá pra chegar ali já Eu acho né Talvez Mas enfim Vamos ruxar Eu só não posso O maluco só não pode Tocar uma Flast em mim galera Se tacarem a Flast em mim Eu vou ficar triste Na moral Mas enfim A gente vai chegando ali E beleza A gente pode pular daqui Que a gente não vai tomar Dano de queda Que eu tô ligado E é isso Vamos pegar Essas coisas aqui Pegar todas as coisas aqui né Que tiver aqui Meu Deus Eu tô preso Ih galera Caraca fiquei preso Meu Deus Não posso ficar preso aqui não rapaz Tá inquebrável Inquebrável 2 Mesma coisa Tá vamos ver o que tem aqui Massa dourada Rapaz esse aí Tipo proteção 1 Beleza Ótimo Hum Tá né Cadê Ah ali Caraca Onde o maluco tá galera Vou lá buscar ele Caraca Vou botar só ele Só galera Vou lá buscar ele Que com certeza Ele vai vir pra cá Pro fist agora Galera Vamos ver galera Se a gente consegue vencer essa partida Eu acho que a gente vai vencer galera Tô confiante Mas enfim Tá Ah ele tá com o flash galera Sorte que eu saí dali Caraca mano Vai ser difícil chegar lá galera Já tô vendo Meu Deus do céu Vou fazer o seguinte pessoal Vou colocar água aqui Pra caso Pra caso ele me acertar a flash E não morrer Aí eu já ter chance de sobreviver né Subindo pela água E é isso Ah parece que ele vai vir pra cá galera Boa Pode vir parceiro Pode vir Pode vir Pode vir Que vai ser até melhor pra mim É isso aí Até rimou o que eu falei agora galera Pode vir Pode vir Pode vir Que vai ser até mais fácil pra mim E é isso né Tá Vamos Colocar aqui os blocos de boa Ótimo Cuidado pra eu não cair né Esse maluco já tá tentando tacar a flecha na gente já Beleza Vou colocar essa Esse bloco aqui pra ele não tacar Vou colocar essa água aqui ó Pra qualquer coisa a gente não morrer né De boa Ah velho Na real eu vou precisar de mais bloco galera Meu Deus do céu Caraca Tá Pega esse machado aqui A gente pega mais bloco aqui de boa né Beleza Vou pegar esse bloco vermelho mesmo Ótimo Vai pega Não buga não parceiro Buga não Que Que bagulho aqui tem que ser frenético Tem que ser rápido Tá Vamos pegar esse aqui vermelho também Meu Deus não buga rapaz Não fica bugando Eu já já Tô sem tempo aqui já Eu já tinha que ter matado esse maluco já Tá difícil ainda ficar bugando rapaz Meu Deus do céu Mas enfim Eu tô aqui É que nem maluco falando com madeira velho Mas enfim Tá Cadê o maluco Ah o maluco tá ali galera Caraca Ah mano Esse maluco vai fazer caraca galera Galera Qualquer coisa eu vou adiantando o vídeo Cortando E é isso Pra não ficar um vídeo tão longo Que pelo jeito que eu tô vendo aqui Galera Caraca Mano Que isso velho Tá Vou ficar ligado aqui Pra ver se o maluco não vai acertar a gente né Vou colocar essa água aqui Mano Eu tô com medo de cair galera Caraca Só que ao mesmo tempo Eu quero ir lá matar ele logo de uma vez Ele tá ali ó Caraca Mano Vou colocar esse bloco aqui Pra o maluco não acertar a gente Que droga velho Tá Se eu for por ali É Não vai rolar Tá Caraca Que droga mano Meu Deus do céu Caraca Galera Gelei agora mano Ai velho Galera Foi o seguinte Eu vou tirar essa água daqui E vou desistir desse plano Vou Eu vou tentar ir por aqui Caraca Aí ele vai andar pra lá Meu Deus do céu Caraca Velho Maluco chato Então galera Eu posso fazer Ah Já sei o que eu vou fazer Eu vou voltar nesse caminho aqui Que eu fiz De boa Vou subir aqui já Caraca Porque eu não tinha pensado nisso Aí eu já chego lá nele Mais rápido Tá ligado Tá Eu faço caminho aqui de boa Aí já corro aqui Pra ele não me tacar flecha Beleza Aí eu já pego ele galera Aqui eu já vou comer a maçã aqui já Que eu já sei que eu vou pegar ele Ótimo A gente vem aqui ó Caraca Mas só que eu tô com medo dele De me tacar flecha Acabar me matando velho Tá A gente pega a colega aqui ó Coloca esse bloco aqui Pessoal Eu tô até me bolando aqui velho É isso aí parceiro Agora ou nunca Mano Caraca Eu tô sem bloco Meu Deus Logo agora eu tô sem bloco velho Caraca Mano Esse maluco aqui Vim aqui e me matava Fica muito bolado E caraca Quase que eu me mato velho Eu fui tirar o bloco e E não tinha mais chão velho Ah meu Deus Caraca Galera Meu Deus Mano Eu vi minha morte agora galera Caraca Mano Mano Não tem nem comida velho Caraca Eu tô pobre Caraca Nem comida tem galera Meu Deus Tá Pode vim Ah tu não vai ficar me tacando flecha Pode vim parceiro Pode vim parceiro Pode vim cara Caraca Mano Cara Eu vou ir te buscar Mano Já tô subindo aí Caraca Mano Você vai me tacar flecha Ah mano Caraca Que droga velho Mano Esse cara tá me irritando galera Ah mano Caraca Caraca Mano O que é isso velho Caraca Pode vim parceiro Caraca O ruim é que ele tá com maçã dourada pessoal Mas é agora ou nunca Pode vim parceiro Ai meu Deus do céu velho Mano Vou falar Bora Vem Até escrevi errado galera Mas vou mandar assim mesmo né Beleza Caraca mano Vai morrer já parceiro Vai morrer já parceiro Não Eu não vou morrer pra tu agora não Seu otário Seu babaca Mas enfim galera Ganhamos GG E é nóis Vamos pra próxima partida Caraca velho Essa partida aqui ficou muito longa galera Mas enfim Vamos pra próxima